Eu sou psicóloga, trabalho no atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. É um trabalho que envolve a escuta, acolhimento incondicional à mulher nessa situação, sem julgamento. Além disso, o trabalho deve facilitar para que as mulheres tenham acesso aos seus direitos. Então, é um trabalho com muita orientação para que ela tenha informações sobre acessar os seus direitos. É necessário que o trabalho também defenda de maneira intransigente as políticas públicas de atendimento às mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, a Rede de Atendimento e Enfrentamento, que seja um trabalho articulado com os movimentos sociais. É importante que a psicologia contribua, ela deve e pode contribuir para a organização autônoma das mulheres, para que seja uma psicologia que não foque somente nos sintomas, mas sim na luta e no combate a todas as formas de violência contra as mulheres. Obrigado. Obrigado. A produits dentro dezialis B Obrigado.